Vamos lutar que eu tô pronta! Sério mesmo? Vambora, o traje tá pronta! Qual golpe, então? Você vai ter que me ensinar uns golpes. Eu vou de onça? Claro. O espetáculo. Coloquem o traje. É o seguinte, a gente tem uma listinha aqui de golpes. A gente tem até um juiz. É, a gente tem uma listinha de golpes de jiu-jitsu. E temos a Jojo que será o nosso dummy pra você aplicar os golpes, quer dizer, os movimentos. O passo a passo pra gente. Então vai, qual o primeiro? O primeiro é o mata-leão. Tá pronta, Jojo, pro mata-leão? Tô pronta. Prontíssima. É aqui, amor, ó. Ó, encaixa direitinho. Isso aí é o mata-juma. E aí, vem aqui. Faz em mim, faz em mim. Qual o próximo? Chave de pé. Pra onde eu vou? Ela gosta, ó. Vem, meu filho, é bem. Vem, meu filho, é bem. Vem, meu filho, é bem. Ó, a chave de pé é aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. É aqui, ó. Bom, deixa eu ver. De fazer pra esse lado. Gira pra cá. Beijo. Inverte, inverte. Eu te amo. Ai, que pena! Aqui, ó, a chave de pé, ó. Ela tá gostando, Jordana. Agora vem aí, chave de braço. Vem, meu amor, vem, Flora. Vou montar em você, pode? Pode. Vem, 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 vem. Lucas, eu te amo. Jordana, Jordana. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Jordana, Jordana. Sem controle. Eita! Meu Deus! Braço! É tudo técnico. É tudo. É jiu-jitsu técnico. É aqui, ó. Calma aí. Rapaz, isso quebra o braço mesmo. Quebra o braço, pô. Eu sei que você é o rei dos esportes. E por isso, eu pedi uma prancha também pra você me ensinar a surfar. Nossa, que desespero. Primeiro deita, né? Então deita aí, vai. Acho que eu fui a única pessoa que mandou em você hoje. Isso é uma verdade. Maravilhoso. Não atrapalha a minha aula de surf, não. Vamborve. Bem, ó. Remando, remando, remando. Remando, remando, remando. Aí, ó. Agora a mão na prancha. Na prancha, na prancha. Calma, calma. Volta, 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 volta. Mão na prancha. Levantou. Aí agora fica em pé. Caramba! Já morri na onda. Vai! Pra onde eu vou? Ó lá, ó lá, ó lá. Ó! Maravilhosa! Swing você tem, amor. Só não sei nadar. Só falta treinar. E esse foi o Jojo Radical!